Reclama sempre do meu estranho jeito de falar Joychick não tem Joychick não, é o gatilho do Solar mesmo, do Rog Esse aqui, ó Sabe se o Fade vai dançar pra você? Imagina que sim mano, eles devem estar testando no mobile só né, não deve ser exclusivo o mobile não Caralho Blazman, eu fui comprar pastel na feira moleque O ventaninha bateu, essa ventaninha fria mano, começou a voar a tenda do pessoal do pastel, mano Caralho Mano, que susto velho Eu fui reviver o meu squad e do nada a mina começou a berrar Não compensa não, não compensa não Que? O Voip? Não, é a mina que tá no meu squad aqui, eu achava que era bot no meu squad Aí eu fui reviver ela Não compensa não, não compensa não O gás tá vindo também Que isso velho Não compensa não Pela Morreu É Perdição a cápsula de suplemento sendo entregue Hummm, pensei que ia conseguir levar, hein? Ah mano, não é possível, como assim? Só 4 velho, só eu peguei 5, 6 kills nessa porra Lançando Estrela Voltaic Faz notícias, me derrubaram aqui Recarregado Lançando fumaça Agora é 2 Ponte de oponentes sofrendo derrubada Recarregado Rápido, rápido, rápido Lançando cobertura pros colegas Recarregando A hora e agora, bebê Recompa Marcando nossos arredondes Rápido Reloading Recarregando 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 Tomate em todo mundo Escaneando a área Lançando granadas Prefite Recarregando Não, 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 não Derrubaram Vai enganar Rápido Rápido Agora é 2 Estrela Voltaicada Cápsula de cima e se entregue Minha secreta Estrela Voltaicada Estrela Voltaicada Recarregando 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 Rápido, rápido, rápido 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 E aí? E aí? Não, não. E aí? Não morreu. No gancho. E aí? 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 A DM tava de God Mode pra matar nós. Pra matar vocês? Ah, ele matou mais fácil na hora de God Mode. Caralho, é sério isso, mano? Não tem como, mano. Desculpa, falou que tinha esquecido. Tinha esquecido o que? Ah, esqueceu de tirar o God Mode. Ah, beleza. Tipo assim, ele matou nós, aí nós começamos a mandar no chat, todo mundo tomou mult. Aí eu mandei lá no Discord, falando que eu tava em live, que tava tudo gravado. Aí ele me deu um bando no Discord e depois colou na live. Caralho, que bagulho isso. Nossa, tá maluco, mano. Tá maluco. Do Apex? É novo isso? Tem no PC também? Tem no PC, tem no PC. Ah, TDMzinho tem lá também. Eu tô jogando aqui porque o Drizzy tá equiparando a patente pra gente poder jogar junto. Tadinho, na segunda partida eu já peguei os 4K de Dan. Tadinho, na segunda partida eu já peguei os 4K de Dan. Tadinho, eu já peguei um ano pra pegar no PC. Não, eu já peguei um ano pra pegar no PC, mano. Tadinho, eu já peguei um ano pra pegar no PC, mano. Mas agora a gente já sabe jogar, né? Vem carregando. Vem carregando. Vem carregando. Só conta na frente. Só fazer em cima. É, we run não, mano. Tô só focadinho aqui. Olha a bateria do celular, mas tá carregando, não tá? Tá jogando no iPad, Drizzy? Uhum. Roda, roda 90hz, 120hz, alguma porra assim? Mano, tá rodando... Pior que eu ativei a boca de ver FPS, mas nem olhei. Acho que tá 120 FPS, mano. Caralho, boda. Boa. Caralho, eu meti 24K. Que isso, velho.